E será mesmo o canto do cisne nesta partida, de tal modo que até o guarda-redes PZ vai até lá à frente para tentar ajudar. Livre para a Académica, bola fica nos homens do Porto, ainda PZ. A bola fica presa e agora é falta para o Porto. Aí não há mais jogo, fica um jogador do Porto no chão. Legenda por Sônia Ruberti Eu não sei se ele abre o braço ou não. É diferente, é um lance diferente. E agora é falta para... Agora para o Porto. Aí não há mais jogo, fica um jogador do Porto no chão. Este tempo extra, digamos assim, em relação aos minutos de compensação, terá a ver com o tempo que demoraram a marcar o livre, devido aos problemas que há sempre de fazer barreira, dos avançados que empurram a barreira. E parece-me que tentou, tentou o PZ, mas o lance foi mostrado muito longe, mas parece-me que ele ficou com a bola presa no meio das pernas. É sempre perigoso para o jogador porque pode ser pisado e pontapeado. E os árbitros preferem e acho que é isso que vem no regulamento de bola presa a marcar falta. Não há tempo para mais. Duarte Gomes encerra esta partida.